Bom dia rapaziada, hoje mais um evento aí pra nós, hoje nós estamos indo lá no Areão, ficamos sabendo que o Areão tá sendo, tão tentando reativar o Areão, pra quem não sabe o Areão é um festival gigante que tem lá em Suzano, os cara faz uma vez, fazia né, uma vez por ano, aí agora deu ruim, aconteceu uns bagulho lá, eles travaram, fechou rapaziada, aí estamos indo lá né, vamos ver, ficamos sabendo por vias de internet, terceiros, via de terceiros que ia ter um festival lá, tava proibido, mas vamos lá pra ver né, o espaço lá é bom vamos ver, o bagulho é top, é top, se tiver mesmo o festival vai ser da hora, fechou rapaziada, se não tiver também não vai pra outro canto, não é isso, esquece, oxe, não é procura outro canto, agora ficar sem pinar não vai não, destrumbado, fechou rapaziada, tamo junto e segue o vídeo. Aí rapaziada, chegamos, mudança de planos, não estamos no Areão, chegamos lá no Areão, rapaziada, não tinha nada, informações erradas, como eu tinha dito aí no começo do vídeo, ou informações desencontradas, mas aí onde nós estamos aqui ó, em Mogi, não sei o nome desse lugar aqui, sei que é em Mogi, e tem bastante pipa rapaziada, só que por enquanto eu tô vendo só pipa mesmo, não tô vendo peixão, raia, nada, e nós veio com arsenal de peixão, então, vamos ver o que vai dar aí rapaziada, aí os tiozão, os tiozão aí com pipão, vamos ver né rapaziada, o que vai dar aí, tamo junto, deu nem pra gravar o que vai dar aí, do nada, bichão veio, mas correu, mais um rapaziada, aí rapaziada, pegamos um muxinha, tá aí ó, esse passo aqui é muito top rapaziada, eu não sei o nome desse lugar, eu sei que é aqui em Mogi, aí vamos ficar pra xepa de muxa, aí ó, esse aqui foi o primeiro, boa lua, ó lá rapaziada, o Lanzeira pegou um, ah, o lua se lascou, haha, Aê vacilão Luan é muito vacilão rapaziada Tá puxando mó agonia Dois rapaziada Peguei dois Aê vacilão Equipe de pipa solamento Mas você já sabe o que é né Que você sabe falar o nome Você acertou de primeira Tá gravando Mostra sua xepa aí mano Como é seu nome Aê rapaziada A xepa do Miguel aí Miguelzeira fez xepa Você tá com a rapaziada ali Dá um salve aí mano Os cara é celebridade Quer mostrar a cara não Tá gravando aí Dá um salve aí Cadê um 14 de carta aqui Tá Cadê Dá pra ele Dá pra ele Dá um dois Dá um dois A equipe de pipa solamento Solamento Pera aí que eu vou dar um adesivo Pra vocês Calma aí Lá não ou nunca Lá no canal Calma aí Vou ver se tem três aqui Demorou Aí ó Vai pra lá Olha ele pegou lá na frente Lá Lotado Lotado É muito louco É ó lá Os caras já tá vindo Rapaziada Viemos pra empinar Mas chegou aqui Ficamos sabendo que o O evento é de De murcha rapaziada Nós não trouxe murcha Nós trouxe só Peixão Deve ter uns pipa ali Mas uns pipa que eu vou Colocar pra perder Mesmo A pipa tá zoada Aí chegou aqui rapaziada Aí ó Ó Pegamos um Os moleque ali Deu um pra nós Deu dois pra nós Já estamos com quatro Meia horinha que nós tá aqui Rapaziada Nós já pegou quatro Macho rapaziada Aí ó Vamo que vamo Rapaziada Faz lacinho abaixo agora Rapaziada Chegamos aqui no festival Por enquanto é só murcha Então vamos Pô uns pipa aqui Só pra brincar O senhor falou que só vale pegar a raviola Tá valendo? Tá pode vir Levanta aí lá Levanta aí 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 Vindo aí ô Vanderson Aí dois vandço Eu vi Por que tá assim Léo Rodando assim Não mas não é raviola não É É É o É o Vai Lua Vai Lua Tá roda Lua Vai Lua Pra cair perto hein arrombado Manda Eita porra Não para não Para não Ah mas você ia parar Você ia parar Eita porra Cusão Ele nem viu Boa Lua Boa Lua Zou a minha linha mesmo Dois em um Tô meio relo Tô meio relo pra essa piada aí Aí o moleque vai laçar entre eles Boa Léo Ô Silvio Se bora o meu aí Sai daí Lua Sai daí Lua Se bora o meu aí Nossa senhora Fio É vapo Fio Vandão tá brabo Boa Luan Boa cabaço Parabéns Lua Você afundou lá onde eu não consigo ir Para Léo Para Léo Você ia acabar com você hein mano Rasgou 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 Vai ter cheio aí pra rapaziada Olha aí ó Já era Passou Acho que tá curando Aí ó Vai ter queito Vai ter queito Vai ter queito Puxa, puxa, depois tem coisa aí. Tá gravando, pega aí, tá gravando aí, parça, ó, quem falou que nem a texepa, aí, ó, já estoura aí, já, embola-se aí, vamos sair daqui logo que ali é rodovia, mano, aí, ó, rapaziada, no meio da rodovia, o que é louco, fio, ó, marcha, rapaziada. Não, nós tá saindo aqui de Mogi aqui que tá fraco, zoado, vê esse mandado aí, né, vê atrás, rapaziada, nós tá atrás do malvadão, mas, esse aí valeu, marcha, rapaziada, bora, ah, tamo indo pro terminal, viu, rapaziada, aqui em Mogi não deu reg não, fechou? Partiu o terminal. Tchau, tchau.